Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rusty Bantropa, hoje na varda... Olha o que é que é dali, meu Deus, uma motoca... É uma moto do gelo, galera. Na frente ela não tem roda, ela tem aqueles skis, sei lá como é que chama esse treco aqui, ó. Eu acho que é ski mesmo. E a roda de trás é uma esteira. Como é que faz pra abrir... Não, esse aqui é bagageiro, eu quero saber do combustível. O tanque, né, bem, não é o combustível, eu quero saber do tanque. Montar, empurrar... Cadê? Aqui, ó, tanque de combustível. Ixi, não tem nada. Vai andar sozinho, né? Nossa, tropa, isso aqui deve ser muito legal, viu? Bom, vamos raidar essa base aqui logo, galera. Depois vamos dar umas vortinhas nesse negócio aí. Primeiro eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre os donos dessa base aqui, galera. E os donos dessas bases aqui acabaram me perturbando bastante no começo do servidor, galera. Prometi pra eles que eu ia achar eles e ia raidar. Falaram que eu nunca ia achar a base deles e caso eu achasse também, eu não ia conseguir raidar, né? Porque quando um não tava online, o outro tava, né, tropa? Eles tão jogando em duo. Passaram a localização errada até da base, galera. Passaram a localização do outro lado do mapa, né, bem? Mas só que como eu já tô um pouco mais experiente aqui no rush, né, Plastinovski? Então eu já imaginei que a base deles ficaria do outro lado contrário de onde eles falaram que tava, né, galera? Obviamente eles iam passar a localização da base deles o mais longe possível, né? Ou ia passar a localização de outra base, né, galera? Com isso não foi tão difícil assim de achar, tá, galera? Eu vou raidar por aqui mesmo, tropa. O rush eu sei que tá aqui, só que tem outro andar, cara. Esse aqui é um andar de meia parede, tropa. Eu vou raidar na bazuca mesmo. Esse primeiro andar aqui é de ferro. Eu acho que na bazuca, galera, na rocha, vai ficar um pouco mais barato. Agora o problema é saber aonde que tá o luxo, né, tropa? Bom, mas é meia parede, então qualquer lado que eu raidar aqui não vai importar. Cuidado que explode! Nossa senhora, galera, essa bazuca é muito top pra raidar, ó. É a primeira vez que eu tô raidando de bazuca também, né, Plastinovski? É, dá um pouquinho de dano, galera. Eu achei que dava menos dano. Bom, mas é a parede de ferro também, né? É a primeira vez que eu tô raidando de bazuca, galera. Só que o problema de você raidar na bazuca é o barulho, tropa. A bazuca faz o barulho muito mais alto, galera. Muito mais alto do que uma C4. Aparentemente parece que a bazuca fica um pouco mais barata, galera, no caso, quando você vai raidar. É, só que pra quem joga solo, tropa, é melhor raidar na C4, tá? Algumas coisas que dá pra raidar na bazuca por causa do barulho, né, e também porque você usa mais munições e demora mais, né, galera. Então a chance de você tomar um counter-hard é muito maior. Apesar disso não ser um problema, né, galera. Pra quem joga solo, quanto mais você joga, mais você vai criando experiência pra jogar solo versus clã, tá, galera? Você sempre vai dar um jeitinho, sempre vai afirmar um jeito, ah, bama, de conseguir raidar, galera, sem tomar aqueles famosos counter-hard, né? E a vez como o counter-hard, mas você consegue levar todo mundo, né? Consegue finalizar o raid primeiro com o counter-hard. Ah, bama! Caraca, galera, olha, dá muito dano. E pior que dá dano nas paredes em volta, galera. É diferente da C4, ó. Aqui tinha uma porta, né, tropa? Eu tinha... Eu tava trocando tiro com os caras aqui, ó. Eu acho que eles tiraram a porta, ó. Mais uma bazucada. Beleza. Ah, bama! Mas não quebrou? Mas dá pra quebrar na bala agora, né? É, dá pra quebrar na bala. Muito melhor que quebrar na rock, tá doido? Ah, bama! Pra cima! Caramba, galera, libera dano. Beleza, quebrou-se. Ficar tomando... Tem que tomar cuidado também, galera. Tô começando a escutar barulho de tiro por aqui perto. Ficar cuidando aqui de... Ficar de zói, né, bem? Nossa, agora ferrou. Agora quer saber aonde que tá o loot, né? O loot ou... Bom, o loot, né, galera? Porque o gabinete não vai adiantar. Bom, agora vamos raidar aqui. Não sei, galera. Aqui. Acho que eu vou raidar aqui, tropa. Tem que arriscar, galera. Agora que não tem o que fazer. Ah, bama! Ah, bama! Ah, bama! Ah, bama! Vamos se esconder. Se esconde, se esconde. Cuidado que explode, tá? Tinho! Ah, lembrando, Pratinovski, já se inscreve no canal, bem? E deixa o seu like, viu? Lembrando, galera, amanhã na parte da manhã tem vídeo, tá? Vídeo de rush, tá, Pratinovski? Segunda-feira em volta normal, tá, galera? A parte da manhã é o vídeo de leste e na parte da tarde o vídeo de rush, tá bom? Falta uma sequa só, galera. Esperando aqui, tô... Parece que tem um cara chegando aqui, tropa. Não sei não, hein? Eu pensei que ele vai tomar, tropa. É só uma. É pai, buff. Bem na cara do Pratinovski. Ó, já quebrou, beleza. Ai, merda, errei o lugar, galera. Ó, ele fez o cofrezinho aqui, galera, pra colocar o... Pô, mas fez o cofrezinho, mas colocou o porta. Não adiantou nada, não, Pratinovski. Não sei, pior que não vai dar pra colocar a escada aqui depois. Ah, dá sim. Achei que não dava pra colocar a escada, mas tem um outro lado aqui que é parede, né? Aqui é só cama mesmo. O que tem aqui? Carvão. A fogueirinha. Opa! Oxi! Mas eu tô longe. Ah, é munição explosiva, galera. Que merda. Nossa, pior que eu vou gastar munição à toa aqui nesse baú, meu Deus do céu. Mas não tem outro jeito, né? Não tem como raidar isso aqui. Eu não vou pegar na bomba, né, bem? Apesar que se eu raidasse aqui a porta, galera, com a rocket, vai dar dano na coisa igual, né? Vai dar as portas quase quebrando ali, ó. Eu vou raidar na munição também. Ó, quebrou. Tenho quase certeza que o loot não tá aqui, tropa. Aí, ó. O loot de raio não tá aqui, não. Eu imaginei que eu ia estar aqui, galera, porque eu tinha errado o lugar, porque ela não fica no canto, tá? Depois que eu fui olhar, tropa. Acabei errando o local à toa aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu ia errar de qualquer jeito, galera, porque eu pensei que era do outro lado também. E eu acho que também não tá do outro lado, né? Essas porcaria desses ovos aí eu nem pego mais, galera, só vem porcaria nisso daí. Só porcaria. O maior loot que eu consegui nisso daí até agora foi 147 de pedra. Foi o único loot que eu consegui. O que é esse que chato? Não sei do que. Bom, galera, vamos lá. Vamos rocketar essas portas aqui agora. Vou rocketar uma vez só e depois eu termino de quebrar na munição mesmo. Beleza. Aí, galera, quando é porta assim, ó, é muito melhor você raidar na rocket. Por quê, galera? Porque a rocket tá dando nas duas paredes, ó. É, mas só que o problema também, né, galera? Se fosse C4, seria duas, né? É, seria duas, mas seria mais caro, né, galera? Porque eu ia ter que raidar quatro, né? Seria quase C4. Duas em cada porta. E no caso da rocket é duas e é extremo de quebrar na munição, ó. E é duas rockets porque dá dano nas duas portas, né, galera? Tô usando essa carta aqui, ó. Não sei se ela explode muito rápido, galera. Ela quebra muito fácil. Bom, parece que errei o local de novo, galera. Aqui estão as forjas. Eu acho que não vai ter loot de raid aqui não, troca. Bom, aqui tem a mesa, ó. E pior que vai ter mais uma porta, né, depois dessa aqui, ó. Pô, mas aqui também já tá quase quebrando, né? O problema é que já tá acabando meu luxo de raid, né, troca. Tem uma C4 só. Bom, mas é essa porta que eu vou raidar na munição, né, galera? Aí depois tem a outra porta, né? Se der pra me raidar com essa C4 e com essas bomba óleo, beleza. Então eu acho que não vai dar não. Vai, quebra o trem. Ih, galera. Acabou a munição de explosivo e agora ferrou. Não dá nem pra quebrar o... Aí, ah, bom. Vou raidar na bomba óleo. Acabou a munição, não tem nada. Porra, vou quebrar isso aqui, galera. Vai cair a munição explosiva ou alguma coisa. Super bom, galera. A munição de explosiva se acha até nas caixas, tá? Ela se dropou. Porcaria, não tem nada aqui, meu Deus do céu. O que que é isso? Uma cama, crime, bag, sei lá. Skin de cama. Ah, mano. Cuida que explode, bem. Tô com a cara aqui mesmo. Não tem nada, ó. Não tem nada pra raidar, galera. Nada, nada, nada. Só aquela nadinha mesmo que não serve pra nada, né? Beleza? Quebrou. Ó o pratinho dormindo aqui, ó. Ah, galera. O que que eu falei pra vocês foi que eu achei aquela LR300 com skin, tá, galera? A skin muito bonita que eu gostei muito. Eu vou ver se eu acho essa skin pra comprar. E também essa skin de roupa branca aí, tropa. Eu quero comprar ela completa, tá? Por quê, galera? É porque eu jogo mais no gelo, tá? Eu sempre vou fazer base agora no gelo. Então, com essas roupas brancas aí, fica um pouco mais difícil pra poder a pessoa te achar, né? Te ver de longe. Vamos ver se tá umzinho aqui. Vai acordar na praia. Falou que eu não ia achar ele, ó. Dedão? Ó o nome dele, ó. Dedão não sei das quantas. E ele ainda tava na rodada de guerra lá, dropando luxo pros outros, né? Tava pegando luxo do lado dos outros, ó, pá. Mas não adiantou nada, né, pra gente? Dormiu, abasso. Opa, tem munição aqui agora, ó. Não tem a munição explosiva, né, galera? Esse aqui é só o lança ou o granado mesmo, que eu vou jogar... Pô, não vou nem pegar a lança, não, tropa. Esse aqui, me dá 8x. Tem que jogar fora também. Esse aqui joga fora. Esse aqui eu levo. Míssele LMF, né, tropa? Que não pode jogar fora jamais. Vamos ver se esse aqui baú aqui. Será que eu não sei o que eu levo aqui, né, galera? É mesmo alguma coisa, uma C4, sei lá, qualquer coisa que eu levo. Pólvora que dê pra gente fazer... Pelo menos uma C4, né, tropa? E não tem, não, ó. Porcaria. Isso aqui eu vou jogar tudo fora, galera. Ele tava fazendo cartão, né, Space Nine. Isso aqui. A outra LS300, vou levar. E joga fora, joga fora, joga fora. Agora, isso aqui eu vou jogar tudo fora. Então, não adianta ficar guardando isso aqui lá na base. Tem muita coisa aqui lá na base. Já muita roupa completa. Tem muita... Vamos ver aqui. Ô, galera. Eu acho que o loot de rádio tá aqui, hein? Ah, certeza. Cadê, 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 cadê? Boa, galera. Olha isso. Sabia, galera. Eu imaginei que tivesse aqui, tropa. Porque eu pensei, se o cara coloca o loot de rádio junto com o gabinete... Agora tem, ó, nove, dez rocket, galera. Dez rocket, doze bomba óleo e nove C4. 21k de ferro. Ah, meu amigo. Agora já era, próxima. Tchau, obrigado pra sua base, bem. Vai dar com o próprio luxo da base dele. Abamba. Abamba. Se esconde, bem. Acelera. Agora já tem munição também. Tô com a minha LR3. Olha que bonita, galera. Amei essa skin aqui, ó. E ela com a... Abamba. E ela com essa mira... Holograta aqui, galera. Nossa senhora, acelera. Uma trap, tropa. Meu Deus do céu, quase que eu morro. E pior que eu ia morrer, galera. Eu ia continuar entrando lá pra dentro. Vou dar uma roquetada aqui, ó. Tome. Não sobrou nada, até o gabinete quebrou. Nossa, quebrou foi tudo agora. Meu pai amado. Ficou só o farelo. Já já vou matar. Eu acho que ele morreu. Até ele morreu na roquet, ó. Meu Deus do céu. E... Opa. Fazer bomba. C4. Isso aqui eu vou fazer portão. O que mais tem aqui? Aqui não tem mais nada que eu queira. Não, aqui não tem mais nada não, galera. Isso aqui. Isso aqui eu não vou beber. Não sei o que que é isso, não. É, negócio de chá. Mas encher a vida tá bom, né? O negócio é encher a vida, né, tropa? Não importa como. Olha o luxo do gabinete. Nossa senhora, mais 5k de pólvora, galera. De... De... É, sufur, né? Isso aí eu não vou querer, não. Só o combustível mesmo, metal de alta e o sufur. Eu ia falar que eu raidei de graça a base dele. Mas na verdade eu fui pago pra poder raidar, né, galera? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui que eu quero, tropa. Na verdade eu recebi pra raidar a base dele, né, galera? Porque ele pagou o raid duas vezes, né? Então ele pagou o loot que eu gastei. E me pagou o loot a mais ainda, né? Que foi o loot que sobrou, né, bem? É mesmo que ele pagasse pra me raidar a própria base dele. Bom, e agora vamos lá pra base, né, tropa? Agora tem combustível. Vamos dar a vorte nesse negócio aqui, né? Vamos lá pra base com ele. Com a motoca dele, né, bem? Eu quero saber onde que compra essa motoca aqui, galera. Onde que acha, né, essa motoca? É a primeira vez que eu tô ganhando esse aqui. Eu já tinha visto, se eu não me engano, na propaganda do jogo, galera. Só que eu não sabia que era assim, ó. Achei que a pessoa tinha que comprar isso daí, igual no leste lá. Aí a pessoa vai e fabrica na base. Bom, deve ser assim também, não sei, né, tropa? Vou marcar aqui na base. Beleza. Pior que isso aí aqui anda ligeiro, ó. Só que uma coisa que eu percebi, galera, você andando na terra, ele parece que... Eita, nóis! Dá até pra farmar madeira. Ha! Pra de novo, isso aqui. Me acelera, bem. Bom, galera, mas então é isso aí. Eu vou só levar esse vídeo aqui pra base agora. Vamos guardar esse vídeo. Já vamos na outra base lá pra radar. Tentar radar online. E amanhã, vou postar o vídeo na parte da manhã pra vocês, tá, galera? Se inscreve no canal. Valeu e fui!